Aqui, Ezequiel Araújo e o João Magalhães. João, você sabia que o Ezequiel quase segue a carreira eclesiástica, né? Sim, converso com ele. Quase segue a carreira eclesiástica. Tem vocação, inclusive. Hein? Ele tem vocação. Não tem, não. Não, hoje não, hoje não. Hoje não, hoje não mais. Hein? Houve aqui ação do Ezequiel, como é, Ezequiel? Hoje não mais, hoje não mais. Não, eu tinha na época. Meu amigo, nem é todo mundo que consegue conviver com o sagrado e o profano. Não tem todo mundo, não. Vamos lá, vamos seguir em frente. Olha, na sexta-feira, o Ezequiel trouxe uma reportagem da assessoria jurídica ligada ao pré-candidato Silvio Mendes, falando em questionamento jurídico, sobre posturas de partidos e pré-candidatos ligados ao deputado estadual Fábio Novo. E hoje o Ezequiel, não é, Ezequiel? Foi ouvir o PT, foi ouvir os representantes do partido sobre o que disseram os aliados de Silvio Mendes. Vamos acompanhar a reportagem. O presidente do PT em Teresina afirmou que possui grande proximidade com o pré-candidato Fábio Novo e que desconhece as acusações de assédio apontadas pela oposição. Eu não conheço isso, eu não vi isso. Eu sou presidente do partido, tenho uma aproximação muito forte e grande com o nosso pré-candidato a prefeito, não poderia ser diferente. O que nós sempre conversamos e o que ele sempre nos orientou e a direção orientou, que não fizesse isso. E tenho certeza que ninguém fala pelo senhor Fábio Nunes Novo. Eu conheço há algum tempo como parlamentar, como secretário, é um homem de uma índole altamente ilibada, alguém que é realmente comprometido com o que é público, jamais ele orientaria alguém fazer isso em seu nome. Magalhães negou as acusações de suposto abuso de poder político por parte do grupo e relatou que Fábio Novo possui outras prioridades na disputa eleitoral. Aqui nós já temos um grupo muito grande de pessoas. O nosso pré-candidato Fábio Novo está preocupado, na verdade, de dar assistência ao povo de Teresina e conduzir bem como ele tem feito esse grupo que está ao lado dele. Então nós não estamos atrás, Fábio não está atrás, o PT não está atrás, de quem quer que seja que está do outro lado. Aqui tem respeito a essas pessoas. Se eles decidiram ir para lá, é porque eles se definem, eles se identificam com o lado de lá e que fique do lado de lá. Quanto a assédios a membros da base aliada, Cícero Magalhães relatou que os que estão realmente firmados na frente ampla Fábio Novo continuarão em seus partidos. A base aliada que acompanha Rafael e Fábio Novo, ela sabe o que quer, sabe da tarefa que temos de reconstruir Teresina. Então quem está aqui com a gente não vai querer ir para o outro lado. Aqui tem a expectativa, a certeza de uma campanha acirrada, disputada, trabalhada por nossa parte, com muita seriedade, decência e respeito aos nossos adversários. E por outro lado tem alguém que na verdade imagina que o povo do Piauí é bobo. Não é. De Teresina não é. João Magalhães, a resposta aí do presidente da executiva municipal do PT, Cícero Magalhães, uma resposta ponderada, nada de protocolar, nada de exagero. E dizendo o seguinte, essa questão de ação judicial daqui, ação judicial dali, é do jogo da associação municipal, mas sempre prezando pelo respeito, não só às pessoas, mas às regras impostas pela justiça eleitoral. Ação judicial durante uma campanha é absolutamente comum. Acho que daqui para frente, inclusive, a gente deve ter uma por semana. Daqui a um mês, vamos ter uma por dia. Você está otimista, viu? E daqui para as eleições, certamente são dezenas ou centenas de ações judiciais, né, que podem ser já em caçações, aí muitas vezes apenas para criar narrativas políticas ali no cenário. A gente sabe que as narrativas integram o jogo político e uma ação judicial sempre dá, né, aquela força às palavras no meio de uma disputa eleitoral acirrada. Mas a postura do presidente do PT, Magalhães, de fato, foi essa ponderada, protocolar, até porque não interessa ao partido polemizar sobre esse assunto. Quem acusou é que tem o ônus de apresentar as provas, no caso, ao grupo liderado por Silvio Mendes, por parte do Partido dos Trabalhadores, acompanhar o processo na justiça e, do ponto de vista político, tentar minimizar as críticas, minimizar as denúncias e, claro, sempre trabalhar com essa tese de que em uma campanha eleitoral, a ação judicial é algo absolutamente comum. Ezequiel, o presidente foi muito claro, disse, olha, está tudo certo, tudo tranquilo, é um direito da outra parte. Nós temos aqui a assessoria jurídica que vai cuidar do caso e diz que o PT está preocupado, o pré-candidato Favão está preocupado com a sua plataforma de governo, com os partidos aliados, com a população, está lá tocando a campanha da forma como manda a justiça eleitoral. Exatamente, ele foi bem solícito sobre essa situação, né? Vamos conversar, presidente Cícero Magalhães, sobre esse assunto, saber o lado agora da base governista sobre essas supostas acusações da oposição. Ele, então, respondeu bem calmamente sobre essas acusações, falou, então, que desconhece e que hoje a prioridade da base aliada é tornar o nome de Fábio Novo conhecida na sociedade terezinense. Ele falou ali que em torno de 30 a 40 pessoas, perdão, 40% da população de Terezina ainda não o conhece e por conta disso, em razão disso, a base governista está trabalhando mais isso, essa questão do conhecimento, né? Para que tenha o conhecimento do nome de Fábio Novo em Terezina. E ele falou que sobre essas questões de assédio, sobre essas outras questões de suposto abuso de poder político ou até mesmo econômico, ele falou que é natural de acontecer esses tipos de acusações, haja vista principalmente do que ele nos disse, que não sabe, não tem conhecimento de quem são essas pessoas que estariam sendo, fazendo esse tipo de assédio à oposição, a esse suposto assédio à oposição. E é isso, então, que ele falou, ele respondeu que hoje estão trabalhando basicamente essa questão de tornar o nome de Fábio Novo conhecido, colocar em voga as pautas que são de benefícios da população terezinense, saúde, educação, segurança, entre outros aspectos. E que isso é normal da política de acontecer esses tipos de acusações. Que ele falou que hoje a pré-campanha em si, ela está muito mais acirrada do que nos anos anteriores. É o que a gente já observa, né, Douglas? Diariamente a gente reproduz aqui no Dia News que a pré-campanha está muito polarizada em si. Ele falou que isso vai continuar acontecendo, mas que hoje os seus membros da base aliada estão trabalhando, mas o nome de Fábio Novo para que possa ser conhecido e não trabalhar esse tipo de situação, ele falou de embate político que acontece ali nos bastidores.